Jornal da Manhã. Acesse o site www.djespinosa.com.br 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 Tchau. 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 DJ Marquinhos Espinosa Alors, on danse Alors, on chante Alors, on chante Alors, on chante Alors, on danse 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 Et puis seulement Alors, on danse DJ Marquinhos Espinosa Alors, on danse 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 Sous-tit 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 DJ Marquinhos Espinosa Sous-tit 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 Já lezione não vai, concentração não c'é, tu sei tornada, lo so, formule magique não ne ho, esco da seda. E chi c'é? Que confusione! E cos'é? Formule em testa não ne ho, perdo a testa. Mas, quem sabe o que quer dizer espaço, prato, tempo? Forse é um calculo matemático do cuore Eu quero entrar na tua vida por um momento E chamar-te amor Espazio, prato, tempo Oh, oh, oh Só por um momento Oh, oh, oh Espazio, prato, tempo Oh, oh, oh Só por um momento Oh, oh, oh Fermare il tempo Non so Nessun rimpianto Però Perché da quando Ci sei tu Io non chiedo Di più Chissà cosa vuol dire spazio, prato, tempo Forse un calculo matematico del cuore Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Chissà cosa vuol dire spazio, prato, tempo Forse un calculo matematico del cuore Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Spazio, prato, tempo Spazio, prato, tempo Oh, oh, oh Solo per un momento Oh, oh, oh Spazio, prato, tempo Oh, oh, oh Solo per un momento Oh, oh, oh Spazio, prato, tempo Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Spazio, prato, tempo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, let me love you down I did it again, so I'm gonna let go Let the beat rock Oh, oh Baby, let me love you down There's so many ways to love ya Baby, I can break you down There's so many ways to love ya Got me like, oh my God I'm so in love, I'm so in love I found you finally You make me wanna say Oh, 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 oh DJ Maquinhos Espinosa Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh my god Baby, let me love you down There's so many ways to love ya Baby, I can break you down There's so many ways to love ya Got me like, oh my god, I'm so in love I found you finally You make me wanna say Oh my god House Ideas 2010 House Ideas Oh my god DJ won't you bring it back DJ, hit me DJ won't you bring it back DJ, hit me Play capture Приключих къв тебе Съми си, нещата Вратата отвън, заскори Кошмарът и самотата На друга ги подари Ei, ei, ei Não gostam de chorar Não gostam de ouvir de novo lajeita Et tu, na tata, e grata Por mim não se torna O que você está me O que você está me pachando E lá da minha E lá da minha Sousa me pacham Agora, como a minha E lá da 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 minha DJ! DJ Makinho Zé Espinosa! Não acreditai No acreditai No acreditai Por que não tivesse entendido? Tua casa É no acreditando E o que não é É para isso Não é fãn club e por você não é Facebook, é não é alguém outro. Mas não confia na luta, não há grãs para nós e a igreja. Acabá com você, desmi se as coisas, o vento de dentro, se abriu. O malvore e a sua vida, a outra lhe dar. Ei, ei, ei. Não quero que eu te lhe, não quero que eu te ouvir. de novo na vida de ti, de tuc na nata e grata de mim é de ti vrvim Páscois com um frasso com um olhão, você gosta de te molha, carva-se sua intriga como não te достиga de novo, com a série com a série de vip-se mas não se engança, não há para nós, e grata se acreditam com você se acreditam Se inscreva no canal. DJ, won't you bring it back? DJ, hit me! DJ Marquinhos Espinosa! DJ Marquinhos Espinosa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.